Salve, salve, nação Tricolor! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vamos estar falando sobre a vitória do Grêmio sobre o Cuiabá fora de casa. Jogo importantíssimo, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, ficar por dentro de tudo que está rolando aí no canal. Então bora pra cima! Então é isso aí, gente. Vencemos o Cuiabá por 1x0. Um jogo difícil, um jogo ruim. Tecnicamente muito abaixo. Gramado ruim também, que ocasionou a lesão do Michael. O Michael já tem dificuldade fisicamente, porque tecnicamente a gente sabe que ele pode entregar demais para o Grêmio. Mas o gramado ali está muito ruim também, a gente tem que reconhecer isso. Mas não é desculpa também, o Grêmio não jogou bem, o Grêmio jogou mal. Mas o que importa para nós é a vitória. A gente precisava desses três pontos e precisamos dos próximos três pontos também. Então acho que o que vale mais nesse jogo é a vitória mesmo, os três pontos. Para a gente se aproximar um pouco mais ali nos primeiros que estão saindo do rebaixamento, que é o próprio Cuiabá. O Grêmio começou com o Chapecó no gol. O Chapecó até fez uma intervenção no segundo tempo ali, que foi muito boa. O cara chutou de fora da área. A bola ia entrar na gaveta, ele tirou, foi preciso no lance ali e fez uma baita defesa. Mas no primeiro tempo ele deu um chute ali, um tiro de meta e acabou entregando a bola no pé do adversário. Foi um lance que o Grêmio correu o risco ali. Então, mas acho que no contexto geral, acho que o Chapecó foi bem. Na lateral direita ali, acho que o Wanderson fez boa partida também. Não foi um grande destaque, mas também não comprometeu. Fez o básico ali e acho que foi bem no jogo. Aí na zaga nós temos o Tonhão. Tonhão fez um jogo regular assim, não foi nada acima da média. Também não comprometeu. Então, juntamente com o Juan, o Juan fez boa partida também. Foi seguro ali. E aí a surpresa no lateral esquerda, que a gente estava acostumado, se não jogava corteira, jogava Diogo Barbosa. Hoje o Filipão resolveu mudar e eu acho que ele foi assertivo nesse lance aí de botar o Rafinha na esquerda. Porque o Rafinha já tinha jogado na esquerda, então ele já sabe como é que é ali. E o Rafinha foi muito bem, conseguiu estancar a sangria naquele lado ali. O Cuiabá não teve grandes avanços ali para aquele lado. O Rafinha, ele marca muito bem, fechou os espaços, atacou quando tinha que atacar, fez uma tabela na frente. E eu acho que foi um baita achada. E tomara que o Filipão siga com isso. Mas também a gente tem que ressaltar que o Wanderson tomou terceiro amarelo. Então provavelmente no próximo jogo o Rafinha vá para a lateral direita e provavelmente volte o Cortez de novo. O Cortez tem uma sorte assim que não dá para acreditar. Então no próximo jogo provavelmente o Cortez está voltando para a lateral esquerda, que é contra o Bahia. Mais à frente nós temos o Thiago Santos, que fez uma boa partida até. Não comprometeu ali, fez o básico ali, fez o chamado arroz com feijão. E a estreia do Vila Sante fez uma boa partida também. Acho que o peso da estreia, assim, na fase que o Grêmio estava, acho que ele participou bastante ali do jogo. Defensivamente conseguiu ajudar o Thiago ali a proteger a zaga, não deixar a zaga tão exposta. Então acho que a combinação ali deu certo. Ele começou com o Michael também mais à frente, mas o Michael, como eu havia falado, ele devido ao gramado e ele já tem esse histórico de lesão. Sentiu a lesão na coxa ali, na posterior provavelmente e teve que ser substituído. E entrou o Lucas Silva e o Lucas Silva também se machucou num lance. Ali foi muito azar, um entrou, saiu machucado e entrou o outro, se machucou também. E aí quando saiu o Lucas Silva e entrou o Jean-Pierre ali. E o Grêmio ficou só com dois volantes e o Jean-Pierre um pouco mais na frente. Jean-Pierre não participou muito, assim, efetivamente do jogo. Ele foi o Jean-Pierre que a gente já conhece, já toca pro lado, toca pro outro. Não tem aquele envolvimento que a gente quer. Que eu acredito que o Campas vai dar nesse time do Grêmio. Que vai dar mais intensidade ali no meio. Mais velocidade de contra-ataque. Então acho que ele tem muito mais envolvimento com o jogo. E vai agregar demais no time do Grêmio. Porque eu acredito que a ideia do Filipão nem era botar o GPR nesse jogo aí. Ele botou pelas circunstâncias de lesões. O Alisson fez boa partida, né? Eu acho que os três vitórias que o Grêmio obteve aí no Brasileiro, teve participação direta do Alisson, mesmo que tenha sido em pênaltis. E eu acho que ele... Eu particularmente não gosto muito do Alisson, mas eu acho que ele... Ele tá ajudando de alguma forma. Porque é o que tem, não tem muita coisa aí pra gente escolher. São as opções que tem o Filipão. E eu acho que o Alisson tá se mostrando útil ali. Tá sendo guerreiro, tá sendo aguerrido ali. E tá somando ali. Claro que a gente esperava um Alisson que faça gols, que crie muitas chances ali, mas não... A gente sabe que tudo no contexto geral tá difícil. Pela fase que o Grêmio tá, de repente ganhando mais uma, a equipe num todo assim, ganha mais confiança. E assim ele consiga desenvolver melhor ali. Aí na frente a gente tem o... Ah, no lado direito, na extrema direita jogou o Douglas Costa. O Douglas Costa, pra mim, tá muito fora, assim, sei lá. Eu acho que é fisicamente o problema dele. Porque ele não tá conseguindo o envolvimento que é pra ter dentro do jogo. Ele tá muito discreto no jogo. É um jogador que tem que chamar atenção. Chamar a responsabilidade pra ele. E a bola não tá rodando muito pro lado dele. Ele não tá conseguindo fazer o que é que a gente espera dele. Porque ele é um jogador acima da média. E na frente, nós temos o Borja, que chegou assumindo a responsabilidade. É um jogador que... A gente sabe que ele tá com dificuldade, porque a característica dele não é de sair muito da área. E ele tá tendo que fazer isso. E quando ele sai, ele tenta roubar uma bola, mas ele não tem o cacuete ali de jogar muito longe da área. E ele tá sendo meio sacrificado, eu acho, por causa disso. Se o Borja... As virtudes dele são dentro da área. É o último lance de fazer o gol. E como o Grêmio não tá criando o mundo, ele tá tendo que sair demais da área. E não tá conseguindo criar muitas chances de gol. Mas a gente tem que exaltar que quando há um pênalti ali, ele é o primeiro a pegar a bola. De assumir a responsabilidade. A gente sabe que é difícil num momento desses. Mas ele é um cara que tá assumindo a responsabilidade. Pega a bola, bate, faz o gol. Então a gente tem que dar esse crédito aí pra ele. E acreditar que uma melhora em total do Grêmio, coletivamente, ele vai crescer. Mas no mais é isso, gurizada. Eu acho que o Grêmio fez o que mais importava aí nesse jogo. Que é vencer, conquistar os três pontos. E a gente vai... Vamos em luta do próximo jogo. É peleia atrás de peleia. E vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você se inscreva aqui no canal. A gente sabe que é muito difícil ter um canal assim independente. Então dá essa força aí pra nós. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.